Falar de acidente de trabalho, um problema que nenhum trabalhador está livre, né? Mas se seguir a risca as recomendações de segurança, a situação pode ser amenizada. O operário atingido pelo vergalhão já recebeu alta do Hospital Ferreira Machado. Segundo a unidade hospitalar, ele passou por cirurgia e foi liberado. O acidente aconteceu em uma obra na Codim. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem de 32 anos foi atingido na cabeça pelo vergalhão. Enquanto trabalhava. Profissionais acidentados têm direito de requerer alguns benefícios. O trabalhador pode solicitar tudo o que foi gasto com medicamentos. Pode também ficar afastado mediante licença médica e até mesmo receber o auxílio-doença. Esse trabalhador acidentado vai ter direito a um período de estabilidade, que são de 12 meses a partir da alta previdenciária. Ou seja, o empregador não pode dispensá-lo sem justa causa a partir da cessação desse benefício. Mas atenção, não é qualquer acidente que vai gerar direito a estabilidade. É preciso ter um afastamento por período superior a 15 dias. E para requerer esse benefício previdenciário, é importante que a empresa gere a CATE. Aliás, é obrigatório que a empresa gere a CATE, que é a comunicação de acidente de trabalho. Caso a empresa não emita a CATE, é importante que o empregado o faça para garantir esse direito ao benefício. Como ele pode fazer isso? Simplesmente acessando a internet através do site gov.br ou meu.nss, que ele vai ser direcionado de qualquer forma para o site do governo. E ali ele vai conseguir acessar o formulário. Esse empregado, durante esse período de afastamento, ele vai continuar também tendo direito a receber o fundo de garantia, o chamado FGTS. E não é só. Esse empregado, ele também pode, dependendo da gravidade do acidente, requerer uma aposentadoria por invalidez, no caso de uma validez permanente, um auxílio acidente, no caso de sequelas. E também nós temos os direitos aí, que são reconhecidos judicialmente. Ou seja, para isso ele precisa propor uma ação judicial. São as clássicas ações, por exemplo, de danos morais, para garantir, para repor o sofrimento e a dor desse trabalhador. Nós temos as ações de danos emergentes, em razão dos prejuízos com medicamentos, enfim, lucrocessantes, dano existencial, que é muito pouco pedido, danos estéticos, entre vários outros direitos. Ainda na área do Distrito Industrial da Codim, outro acidente de trabalho foi registrado no dia anterior. Dois homens foram soterrados, enquanto trabalhavam, em uma obra fluvial. Em nota, o Poder Público informou que o acidente nas obras de saneamento, no bairro Santa Edivigens, ocorreu durante o assentamento de manilhas, por um braço mecânico. A manilha tocou a lateral da vale e fez desprender um volume de terra, que pressionou o operário, de 49 anos, da cintura para baixo. O outro funcionário, de 39 anos, sofreu escoriações, foi encaminhado para o Hospital Ferreira Machado, e depois liberado. Já o que ficou soterrado, passou por cirurgia. O homem continua internado no Centro de Tratamento Intensivo, em estado grave. Este engenheiro, especialista em segurança do trabalho, fala sobre a importância dos itens de segurança. Tem que ter um corpo técnico responsável pela obra, um planejamento, onde tem que ter alguns documentos específicos para aquela obra estar em dia, onde vai estar implementada a questão de EPIs, onde vai estar documentos que dizem procedimentos dentro da construção civil. No caso do acidente do soterramento dos colaboradores, ali deveria ter sido planejado, ali deveria ter visto uma maneira de abrir o buraco mais declivemente para poder não ter um soterramento momentâneo, e com isso o planejamento faz parte de tudo. Em casos mais graves, infelizmente, o operário pode ir a óbito, e os familiares devem ficar atentos ao que solicitar à Justiça. Os dependentes podem requerer a pensão por morte e até mover uma ação de donos morais se restar demonstrada a culpa do empregador. Toda vez que acontece um acidente de trabalho, a fiscalização é intensificada nos canteiros de obra. Geralmente há uma fiscalização do próprio Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, e tende-se a ver todos os parâmetros de segurança agora da empresa. E como eu falei, tende a fomentar a fiscalização mais ainda, porque houve uma comoção na questão dos noticiários, e tende a fomentar mais essa fiscalização na cidade. Estando com os equipamentos de segurança, a situação é amenizada. Por isso, as dicas para que você ande na linha, para evitar problemas.